Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todo salário com a minha legote Os menino tacam o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Tá revoada, tem doce Se preferir MD, só liga que nós pode ir